Música 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 Pois, querida, vocês não dão pra mim No chameiro, no chameiro diferente É igualzinho o outro diferente E só falta de manhã Mas joga, quando o sol está esclarendo Mas joga de medo, não é nunca ser Quando o sol está esclarendo Mas joga de medo, não é nunca ser Eu quero ouvir vocês Vamos na voz, vamos sim Mas joga, quando o sol está esclarendo Mas joga de medo, não é nunca ser Aí, de novo Mas joga, quando o sol está esclarendo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nesta vida Se tu não me faz desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nesta vida Se tu não me faz desabafar Chão, 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 chão Suportou meu experimento De quase mostrado e desigual Se hoje eu fruto meu nome no palacinho De quase mostrado e desigual Você não tem nenhum direito de encarar as suas coisas Se tu não me faz desabafar Uma dor, se não me faz desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nesta vida Se tu não me faz desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nesta vida Se tu não me faz desabafar Quero ver só tudo que você Se tu não me faz desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nesta vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nesta vida Preciso de mais desabafar Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso nesta vida Preciso de mais desabafar Junta Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nesta vida Se tu não me faz desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nesta vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nesta vida Deixa, deixa eu dizer o que penso nesta vida